Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas é muito bom ter a sua companhia e audiência e mais um Boas Novas no ar hoje um programa sensacional eu quero oferecer o programa de hoje, tem aquela coisa de oferecer programa nas rádios? eu vou oferecer um de televisão, sabe pra quem o programa de hoje? pro meu pai, ele é o maior fã da pessoa que tá aqui hoje com a gente pra cantar eu não vou entregar quem tá com a gente aqui ainda hoje não mas daqui a pouco você vai cantar juntamente conosco, com ele a gente vai bater um papo muito gostoso aqui no Boas Novas no ar antes disso deixa eu ir pra central de semeadores com o pastor Ronaldo tudo bem Ronaldo? tudo bem André? na paz, você também gosta do nosso convidado de hoje né? não entrega o nome dele, uma vez eu falei e tu é, realmente o fulano de tal é muito legal, não fala o nome dele não é, só não pode falar quem é né? mas tem uma conexão enorme com a Boas Novas tem inclusive um projeto que era Salmos, Hinos e Louvores uma das músicas dele fez parte verdade? era um projeto que o pastor Samuel fazia acho que de 100 em 6 meses né? pra levantar recursos pra Boas Novas e pra quem não sabe disso também, pastor Ronaldo na vida né? da Boas Novas, quem tiver o livro da Rede Boas Novas fala isso com muita clareza existem músicas que se tornam assim como tem textuário da Bíblia pra escola dominical mas existem músicas áureas assim pra cada momento da história da Rede Boas Novas principalmente pro meu pai e tudo o do Rio de Janeiro, desse prédio desse novo tempo que nós temos nessa central de produção é dele a música ele vai contar um pouquinho aqui pra gente também então tem a gente de casa é Boas Novas no sangue e os semeadores, como é que estão aí? eu quero mandar um abraço pra gente que tem Boas Novas no sangue também né? o Diácono Jori Graciano da Tenda da Família lá em Manaus, no Amazonas né? isso aí é um semeador dos pioneiros, continua ainda semeando um grande abraço ao irmão Jori mandando um alô aqui pra gente no zap também a irmã Miriam de Melo Costa aqui do Rio de Janeiro, da capital e ainda a irmã Marinette assistindo a Boas Novas lá em Cabo Frio canal 10 tanto canal aberto como a Cabo e tem rádio também Cabo Frio é privilegiado hein? eu costumo sempre dizer André que é uma cidade aqui do Rio de Janeiro que 100% lá dos telespectadores tinham que ser semeadores, não é isso? é verdade porque estão beneficiados aí com todas as mídias aí possíveis e a Boas Novas está presente um grande abraço gente, liga pra gente deposita aí nas contas vem semear vem semear, obrigado pastor Ronaldo e olha eu falei há tempos atrás sobre Missão Arpa a gente teve um pouco de atraso no Missão Arpa aqui dando até uma explicação por causa da licença de uma das músicas mas se você não lembra do que se trata Missão Arpa é o novo projeto de animação infantil musical da Rede Boas Novas a gente depois de 3 palavrinhas fez o cross e agora a gente vai ensinar a Arpa Cristã para as nossas crianças veja só Encontramos meu Deus ela mesma e o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando uma prova da nossa fé nossa vovô eu adoro ouvir essas histórias só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro Ei, Tel você está preparado mesmo? eu nasci preparada então aí vamos nós uou meu Deus já estamos viajando pelo tempo esse grande dia vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu a essência do primeiro amor eu senti Vini eu senti de verdade eu senti o Senhor limpando meu coração assim como nós agora nesse tempo difícil temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham entregar apenas o que nos foi dado o amor de Deus as boas novas do evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações ús Gustavo por mais continuarei como nós autonomhalt蟲 e enjoying continuarei essa Ibrando que a gente não pode перев amanhã eu ftigarei amanhã 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 podemos fazer de novo em breve ainda tá bom, essa é a missão harpa assim que tiver tudo certinho lançado a gente também anuncia aqui na Rede Boys Oves e claro, vamos transmitir com exclusividade pela primeira vez na televisão por completo é uma hora de filme com 10 hinos da harpa cristã, algo sensacional vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto olha, é uma alegria muito grande receber um amigo da Rede Boys Novas aqui, pessoal também sempre nos encontramos às vezes pelo Brasil tá aqui comigo o cantor, amigo homem de Deus, Marcelo Nascimento meu amigo, André, que prazer já sabia dessa história já te falei várias vezes, toda vez que tu pisa aqui eu falo que esse prédio aqui, esse momento da Rede Boys Novas de vir para o Rio de Janeiro e fazer uma expansão tu já conhecia desde Belém, Manaus era bem menor claro, claro é a sua música, que é a música tema daqui tem a música tema eu me sinto honrado demais mostra a tua fã é essa música daqui eu me sinto honrado assim porque a nossa união a união vem de muitos anos, né? é, igual, é e eu pus filo lá para o Belém do Pará, Manaus e conheci a família de você e seu pai que sem nenhuma rasgação de seda, né? é um amigo que eu tenho é um líder espiritual o Marcelo ia para Belém aí o Marcelo fica mais um dia ele fica mais um dia ele fica ele ficava semanas às vezes que a gente todo escuta é verdade eu falo dele em todos os lugares pra todo mundo assim, é uma pessoa que eu amo muito e respeito é uma pessoa que ama o Evangelho ama missões nunca vi ninguém tão apaixonado como ele e o Marcelo gosta muito gosta muito do açaí gosta muito do Pará e eu gosto muito de onde é recíproco ele gosta de onde eu morava, né? e eu gosto muito de onde ele mora mora em Búzios, né, amigo? Búzios é sabe aquele lugar de eu moro onde você sonha tirar férias? é verdade é um lugar sensacional mora muito tempo lá já quase então, eu tenho casa lá uns 15 anos mais ou menos mas morar mesmo porque a gente mora onde Deus deixa a gente morar e eu sempre disse tu mora no avião tu mora no transtorno fica mais tempo fora de casa do que em casa em Búzios tem uma coisa engraçada que quem mora lá na cidade não vai na praia vocês são 26 praias lindíssimas as mais bonitas do Brasil as mais bonitas do Brasil e você não vai aí eu falei minha esposa vamos parar com isso vamos mudar esse não pode ser assim e está acontecendo isso ela está começando a visitar é que nem o cara quando tem casa com piscina ele nunca vai na piscina a gente nunca vai o nosso sonho é ter uma casa com piscina quando você tem você nunca pisa na piscina fica paradinho meu amigo Sidney meu irmão Sidney aqui eu vou vou mais na praia com ele aqui do que lá na verdade ele é animado ele mora no recreio e vai na praia é o único que eu conheço eu também sou um pouquinho já fui melhor eu já fui melhor eu sou recreiano também mas o que eu gosto de Búzios André é a paz que a gente sente na minha casa tem uma tem uma área verde atrás assim que a gente consegue descansar a gente que fica muito em avião muito estressado nossa vida é estressante eu detesto avião não é por medo mas é por até quando o avião sobe e desce é legal agora até você pegar a espera e você quando viaja não vai para um lugar simples André eu estava lá em Oeiras do Pará olha eu conheço o Pará o Oeiras acho que estão nos assistindo mas eu nunca enfim você conhece muito mais o Brasil do que qualquer pessoa é verdade qual foi o local mais assim para chegar mais complicado de chegar avião porque eu acho que lá para o Amazonas para o Pará é isso avião carro barco no Pará mesmo Taituba Paraupeba é ruim de um avião descer ali mas em Oeiras foi muito engraçado eu voltei agora lá foi a segunda vez que eu fui a primeira eu fui de avião aquele teco teleco teco 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 mas às vezes não tem isso de um avião comercial depois um teco teco depois um carro depois um barco são quatro tipos ar, terra e mar com certeza para chegar em um lugar mas essa Noeira eu me lembro nunca me esqueci de lá porque é o seguinte o povo é maravilhoso e a gente está no aviãozinho aquela coisa toda rins que ele rins três horas não passa aí eu falei cadê a pista não tem pista falei irmão mas vai pousar uma clareira e tinha um monte de criança brincando assim jogando bola aí dá um rasante para o pessoal sair e depois falar eu sei a gente já viu tu dá um rasante todo mundo abre e tu vai e pousa eu não sei se é poupar ou levantar é uma loucura é uma loucura e o povo assim quando viajante é muito gostoso é muito legal você viajar o que nos sustenta é esse é ver uma pessoa chorando a pessoa se convertendo uma alma e saber que ali tem gente fiel ao senhor sabe muito legal eu amo parar eu sou muito amado também lá é muito amado eu tenho umas fotos do Marcelo com a família só coloca para mim rapidinho também para a gente para você que não conhece toda a família minha esposa linda você tem quantos filhos Marcelo? tenho cinco tenho cinco tá bom olha ali tudo ali tá respondido ali crescer e multiplicar Marcelo Maxson Caio Manuela e a Júlia minha fofinha que é a mais nova agora o mais velho tem quantos anos Marcelo? 23 23 anos já está trabalhando casa cheia tu gosta de estar em família? eu amo eu só paixão eu gosto de estar junto eu assim por isso eu falo eu sou cantor porque Deus realmente quis me levar para isso porque se eu pudesse eu teria um trabalho certinho eu ficaria com a minha família 24 horas eu amo estar em casa e quando a gente está no avião fui cantar no Japão 25 horas de voo para quem não goste tu chega com o pé inchado encha tudo lá hoje é mais ainda aquele tempo a gente era garotão e tirava onda mas eu fico doido para chegar em casa para estar com eles fazer um churrasco e conversar e passar máquina no campo eu gosto muito de mexer com planta é muito legal dessas viagens do exterior que você mencionava o Japão e tudo tem alguma coisa? olha minha mãezinha minha mãezinha lá e apareceu aí 87 anos gente essa aí é minha mãe e está bem ela parece que é lúcida ela deve cantar lúcida demais canta também né porque quem tem nascimento no nome canta né todo mundo ela adora eu não canto bem eu falei se eu mudar no cartório meu nome para André Câmara Nascimento eu acho que Deus me dá do nada uma voz só por causa do sobrenome ela gravou comigo vai abrir aqui ela gravou quem sua mão ao arado já pôs constante e precisa ser boa noite o sol declina e logo a voz vai escurecer se eu não me engano essa é a música preferida de Gunnar Wingren um dos fundadores da Câmara de Deus ele cantava nós fizemos um dueto na verdade acho que quem compõe essa música foi a esposa dele vou até consultar Frida Wingren isso aí música muito bonita e eu falei mãe vamos gravar comigo eu sou o caçula e ela não gosta ah não quero gravar e foi no estúdio pra você ter uma ideia a gente tem que respeitar a unção dos nossos pastores antigos né gente é uma coisa tão linda isso que quando ela ela cantou comigo uma vozinha assim bem cansadinha o rapaz dirigiu a mesa do estúdio no final e falou ninguém grava mais aqui hoje desceu o Espírito Santo assim naquele momento sabe e é uma coisa linda com 87 anos ainda canta no coral isso é um diferencial na música a gente não está falando de talento musical de voz em tornação é unção que é uma coisa só na igreja é unção eu já vi uns irmãozinhos desses desafiradinho mas quando abre a boca pra cantar estremece unção né eu falo que existem pessoas né jovens por aí que cantam muito mais do que a gente mas o segredo não é cantar bem é ter a unção é a famosa uns são outros não é igual a mulher falou assim eu fiquei muito chateado com o meu filho que ele trocou o carro dele por um são eu falei um são mas oraram por ele não é um são um carro um são de carro tu viajou tu canta música tem música tua em inglês ou o pessoal já viu alguma versão de músicas tuas alguma música que o pessoal traduziu ou não é espanhol é espanhol tu consegue tocar uma coisa pra gente em espanhol eu gravei uma espanhol vou me atrever pra cantar perto de você daqui né é espanhol não falo muito um pouquinho um pouquinho entregui minha vida entera conquiste teu coração háblame neste momento que minha alma nega e escutar tu voz quero caminar contigo sempre ser tu voluntad cumpre em mim tu querer o meu Deus está preparado minha ofrenda está posta aqui recebe 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 meu Deus para ti é que nascido usame rendido estou usame é nativo é nativo eu assim eu tenho facilidade um pouco com a língua hispana em inglês não tenho facilidade mas aí alguma tem Dani Berry se não me engano gravou uma canção minha e colocou o nome como se fosse dele lá o CD sabe mas aí agora eu vou gravar um CD todo em espanhol porque eu fui no estado agora lá em Dallas e tinha uma igreja hispana lá e eu cantei é cantei e ele olha pra que a gente põe isso então a gente dá uma tá bem uma pincelada eu vou ter que me intervalo eu posso pedir uma agora pra gente ir pro intervalo pode é que pedido do meu pai é a ordem né derrama a tua glória vamos a introdução é linda dela pode ser estamos reunidos na tua presença queremos sentir o teu poder invadir as nossas vidas quando isso acontece a tristeza sai as lágrimas rolam do coração renovados somos por Cristo quando ele derrama a sua glória derrama a tua glória derrama a tua glória neste lugar Senhor queremos ser renovados pelo teu amor derrama a tua glória derrama a tua glória derrama a tua glória eu estou de volta estou de volta com o Marcelo Nascimento e Marcelo a gente estava até batendo papo aqui eu falei dessas sessões de músicas que marcam a vida eu acho que pra você também no trabalho que você faz desenvolve o teu CD cada um tem um tem um gosto diferente não tem? tem momentos né o último a ser lançado foi o Prosperarei Prosperarei que é linda que é maravilhosa ela hoje é aquela que eu não posso deixar de cantar com certeza faz um rapidinho não pode deixar de cantar mesmo por aí vai né isso é música de botar em casa e sair profetizando na casa do filho e ela é eu pedi a Deus pra abençoar os lares e Deus tem feito isso como eu não acredito na promessa de Deus eu vou acreditar e ele tem um gosto cada um tem um gosto diferente esse veio com um gosto com uma composição imagina vai lá pra Búzio vai ver aquele matinho começa a compor ou não? tu compõe 90% das minhas canções são feitas em Búzio essa aqui ó tudo acontece peraí liga aí tudo acontece pro bem dos que amam a Deus e andam no caminho seu nada pode impedir o que Deus quer fazer ele luta por você tem jeito e o novo trabalho tá chegando aí o novo trabalho tá chegando já é uma outra vai ser completamente diferente claro que eu não eu não mudo as minhas raízes né o jeito que eu gosto de cantar as composições tem que ser muito forte mas é uma canção que fala o título é Deus Fala Comigo hoje o povo precisa muito disso né e a gente que quer tomar uma decisão Senhor eu não vou sair daqui ela diz sem ouvir tua voz é por isso que a gente quebra a cara porque você sai sem Deus falar pra você sair e se você pedir ele te responde não e acho que é uma mensagem tão profunda pode ser simples mas Deus não é Deus que quer falar comigo é Deus Fala Comigo Ele fala comigo é é assim mas na verdade é assim ela eu tô com medo de ouvir não mas eu não sei se você entendeu é você pedindo Deus Fala Comigo entendi Deus Fala Comigo é você entender que ele fala comigo ele fala eu tenho comunhão com ele uau ninguém pode ouvir Deus sem ter comunhão você vai ouvir outros deuses vai ouvir o homem tem uma data prevista pra ter alguma coisa já lançada em plataforma o pessoal já ouviu alguma coisa vai entrar em estúdio ainda né não já tá terminando já meu Deus do céu tá chegando aí já a vontade da gente te pedir aqui mas não pode ficar pressionando o convidado eu posso cantar um pedacinho quer um pedacinho de uma deixa eu filmar aqui deixa eu jogar no não tô brincando você sabe que o povo faz um furo tudo canta um pouquinho eu só vou compartilhar no grupo aqui do WhatsApp eu recebi o pastor Samuel Câmara sempre que tem uma canção ele ouve assim que ele fecha os olhos gostei tem uma parte assim o início é Senhor estou aqui vim buscar tua presença Senhor estou aqui eu preciso urgentemente ouvir tua voz pode falar comigo como o som de muitas águas ou então falar comigo com a voz do Santo Espírito que me levanta me sustenta quando eu escuto a tua voz acalma o coração eu canto na canção eu não vou sair daqui sem ouvir o Senhor falar comigo vou chamar tua atenção vou alcançar teu coração Senhor aí entra o coro ó Deus fala comigo ó Deus fala comigo ó Deus fala comigo eu não vou sair daqui sem ouvir tua voz ó Deus fala comigo ó Deus fala comigo ó Deus fala comigo eu não vou sair daqui sem ouvir a tua doce voz onde compra onde baixa gente plataforma quem segue arroba o Twitter o Marcelo Nascimento Cantor é o Instagram o Instagram arroba Marcelo Nascimento e Facebook Marcelo Nascimento também busca lá você vai ver tudo que tiver novo tu vai botando lá pra você baixar download comprar online e ouvir essa música meu amigo eu que agradeço eu que agradeço marcar pra gente quando estiver lá a gente tomar esse açaí você sabe que eu sou membro daqui né essa televisão aqui eu quando ligam só quando eu não posso estar mesmo mas estou à disposição porque eu sei que você quer ser quer semeador né porque eu falo com quem fala ali você quer semeador você está semeando uma terra fértil e quando você coloca uma semente com certeza ela vai frutificar na sua vida amém obrigado também meu amigo vamos terminar com música vamos eu quero já agradecer a você obrigado pela sua audiência Deus te abençoe os contatos do Marcelo apareceram depois que você assistir isso na televisão estará também no Youtube pra você conferir como você ofereceu com o nosso pastor esse programa né é dele mesmo então vamos terminar cantando assim basta o tempo de sofrer já terminou siga em frente é a resposta de Deus hoje pra você pois aquele que pensou que tudo ia dar errado pra você perdeu mais uma vez está envergonhado pois a vitória é tua em nome de quem em nome de